A Agência Internacional de Energia Atómica, a IEA, revelou que o Irã instalou e vai testar mil centrifugadoras avançadas para o enriquecimento de urânio. A notícia foi avançada no relatório trimestral da agência, o primeiro desde a chegada ao poder do novo presidente iraniano, Hassan Rouhani. Também esta quarta-feira, a IEA anunciou que vai retomar as negociações com o Irã a 27 de setembro sobre o programa nuclear iraniano. A agência quer negociar um acordo que permite maior acesso aos locais, indivíduos e documentos para poder responder a todos os pontos evidenciados no relatório de novembro de 2011. Segundo o documento, existem elementos credíveis e indicativos de que o Irã desenvolveu armas atómicas antes de 2003 e provavelmente depois.